Mas o Deco, eu acredito que ele vai embora, porque ele vai embora. O que ele falou para a gente, ele mesmo falou para vocês. É o que ele gosta de fazer, é o que ele quer. Ele não joga mais por dinheiro, ele joga por paixão mesmo, por amor que tem o futebol. Ele tem a fundação dele, ele tem negócios, o cara que se ocupa com... O cara que tem uma fundação para ajudar as pessoas, é fantástico, né? Tem uma coisa que ele toca diretamente com alguns familiares. Então, jogar para ele futebol hoje é justamente o prazer. É para tentar deixar da maneira possível quando parar. Porque é isso que proporcionou ele essa condição social, financeira que ele tem hoje. E, além de tudo, é um cara extremamente útil a nível de grupo, né? Líder, um cara alegre, um cara observador, abessa. Com certeza daria um grande treinador. Eu já falei, para nós já é um reforço, só tê-lo no banco. Agora, com respeito, com certeza ele vai adquirir o melhor ritmo aí, dentro de mais de um tempo. Estamos tendo esse cuidado também, para não expô-lo logo. E, de repente, quando os jogos mais complicados, quando chegar aí, quando vocês menos esperarem, ele está entrando em campo. E aí E aí E aí E aí E aí